Fala meus belos e belas, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, como vocês estão, tudo bom? Hoje nós iremos falar de vazamentos, e calma, não vou dar spoiler de nada aqui pra você, fiquem tranquilos Senta aí no sofazinho, pode assistir com calma, eu vou comentar alguns acontecimentos, mas eu não vou dar spoiler de forma nenhuma Mas vamos falar hoje de vazamentos, de jogos aí, não só o recente, mas jogos que já vazaram antigamente E que deixaram realmente os fãs com raiva, em alguns casos, e outros a galera curtiu mesmo Mas na maioria dos casos deixou os fãs com raiva, que vamos falar desses vazamentos E pra você aí que tá na quarentena, estudar também é importante, upar inteligência é importante E com isso eu venho falar aqui da Dunk Code, que é um curso de desenvolvimento de jogos pra você É o curso mais completo de criação de jogos do Brasil, você vai criar mais de 25 jogos, tanto em 2D quanto em 3D Com as principais engines aí do mercado, como Unity, Unreal, e você vai usar essas engines Que propriamente criaram jogos como Fortnite, PUBG, Dragon Ball, Kakarot Enfim, o curso tá por menos de 30 reais, o que é muito barato, vale a pena Só que esse preço vai aumentar, então corre logo pra poder garantir o seu lar E não perde essa oportunidade maravilhosa de criar o joguinho do seu sonho O link é o primeiro aqui na descrição, dá uma conferida lá E vamos muchachos pro vídeo O primeiro caso de vazamento, que eu acho muito, é meio engraçado É cômico se não fosse trágico É o caso do Yakuza 6, só que o Yakuza 6 meio que não foi culpa de ninguém Foi culpa da própria SEGA, ou de algum estagiário lá dentro Que provavelmente ouviu um baita de um esporro Mas acontece que na época do Yakuza 6 ser lançado Eles lançaram uma demo do jogo Afinal, vários jogos lançam demo aí pra você ver se o jogo é bom, vale a pena né O estranho é que essa demo, ela tinha um tamanho peculiar Talvez tipo, o tamanho da demo era o tamanho de um jogo full Ela tinha 30 e poucos gigas E o que já deixou a galera meio bolada Mas tudo bem, pode acontecer né O cara lança o jogo completo em forma de demo Mas tem uma coisa que acontece aí no meio do jogo que não deixa você avançar O problema é que conseguiram burlar isso E conseguiram ter acesso ao jogo completo 0800 Todo mundo que pegou e baixou a demo Poderia agora jogar o jogo Claro, a SEGA foi rápida Acho que foi menos de um dia mesmo Ela foi lá e removeu logo Já tinha removido, mas já tinha muita gente baixado Isso em fevereiro O jogo foi sair em abril Então meses antes tinha gente jogando O Yakuza 6 completo aí De graça, graças a uma demo bugada que eles lançaram Que na verdade era apenas o jogo completo Olha que maravilhoso né Galera aí, fã deve ter ficado muito feliz E quem não conseguiu pegar Ficou muito bolado Afinal, você não tinha meio que controle Não era o jogo dado ali pra pessoas seletas E sim pra pessoas aleatórias que conseguiram baixar Então qualquer spoiler, vazamento Gameplay na internet Não tinha como evitar E aí foi essa treta aí Até porque, mesmo removendo ali a demo Quem baixou já tinha Quem não desinstalasse ou formatasse o console Teria aquela demo ali jogável Do jogo completo pra sempre Muito louco Esse vazamento eu senti na minha pelezinha Triste dia Foi o vazamento da DLC de Dark Souls Ringed City Essa DLC tava sendo muito aguardada Eu era uma pessoa que tava todo dia no Reddit Olhando tudo sobre ela E aconteceu né Que acabou vazando um pedaço dela Principalmente uma luta com o primeiro boss da DLC O que eu fiquei todo eufórico Opa, a roupa vazou coisa da DLC E eu fiz a burrice de trazer isso no canal na época Eu era um mero gafanhoto Foi em 2016 isso Meu canal ainda era bem pequeno E eu inocente fui lá Postei comentando né Avisei que tinha spoilers e tal E postei comentando ali sobre esse vazamento Desse chefe que tinha vazado E eu tomei um bendito de um strike da Bandai Ai Bandai minha querida no meu coração Por causa desse vazamento É um vazamento que eu senti realmente na pele Na inocência eu fui lá achando que falei Ah vazou aqui eu posso explorar isso aqui Mas não, a Bandai aplicou um strikezão bonito em quem vazou E eu fui uma dessas pessoas que sofreu com isso Mas vazou, vazou um pedaço Não vazou o jogo completo nem nada Mas vazou um pedaço Que dava bastante conteúdo Ele mostrava bastante coisa Da DLC propriamente de Ringed City É triste dia, triste dia E aqui não tem um jogo só Mas como eu tenho vários Que são os jogos do Nintendo Switch E eu vou explicar o porquê que são vários Mas enfim Por exemplo, o Super Smash Bros Ele vazou semanas antes do seu lançamento Se eu não me engano Eu acho que o Animal Crossing também vazou alguns dias O Pokémon também vazou alguns dias consideráveis antes E isso tudo porque o Switch Ele é extremamente desbloqueável O PS4 também é Mas ele é muito mais complexo Se eu não me engano Do que o Switch A forma que o Switch é desbloqueado Que é no hardware mesmo Deixa ele totalmente vulnerável pra tudo Não tem update que resolva Então, por causa disso Os jogos vazam nele E por quê? Como que acontece isso? Simplesmente pelo fato de mídia O que acontece? Aqui no canal E esses sites gigantes Provavelmente é muito mais Eles recebem chaves de jogos Ali, kits de jogos Pra fazer análise Pra fazer conteúdo Pra fazer review Alguns recebem ali Como eu O máximo que eu recebo É cinco dias antes às vezes Muito raro eu receber antes disso Mas esses sites Como, sei lá, IGN 7 gigantes aí Eles recebem muito tempo antes O acesso a alguns jogos E, né Quando o jogo é Especificamente aí Pro Switch Não tem muito o que fazer, né Alguém chega E consegue passar isso Pra um hacker Ou ter um Switch Desbloqueado também Ele vai Consegue baixar o jogo Volta o desbloqueio do Switch E consegue Pegar esse jogo E distribuir na internet E o jogo acaba vazando Não tem muito pra onde fugir Ninguém consegue saber Da onde vem o vazamento Só que vaza E simplesmente Por conseguir Ter acesso ao console Todo Eles conseguem Baixar esse jogo Completo E distribuir Ali pra galera Que tem Switch Piratex Também conseguir jogar Então A galera toda Que tem Switch Desbloqueado Piratex Consegue ali Acesso a jogos Às vezes Cinco Uma semana antes Por causa disso Que acontece É o mesmo efeito Que tem no PC Por isso que Quando eu recebo Aqui de jogos Ou eu escolho O PS4 Ao Xbox Porque eles não dão Que adiantada Pra PC É muito raro Isso acontecer Porque o PC Tem a mesma coisa O PC por ser um Por ser muito mais livre Que os consoles As pessoas conseguem Desbloquear o jogo E distribuir na internet Crackeado Antes mesmo do jogo sair Então Os jogos do Switch Acabam vazando antes Muitos vazaram Os recentes vazaram Principalmente Pokémon Super Smash Bros Por causa Desse desbloqueio aí Do console E nós temos também O vazamento De Halo 2 Isso faz muito tempo atrás Foi lá em 2004 E parece Que o jogo Chegou antes Aí Nas lojas As cópias dos DVDs Já chegaram antes Nas lojas E alguém conseguiu Acesso a isso Na Europa Especulou-se Que foi lá Pela França Que isso aconteceu Conseguiram acesso Conseguiram pegar o jogo Decompilar o jogo Piratear o jogo E lançar ele Na internet Um mês antes Do jogo sair Isso daí Deixou a Microsoft Muito doida Na época Porque o mundo inteiro Pôde jogar o Halo 2 Antes do lançamento Que os caras Simplesmente Quebraram o jogo Distribuído na internet Total Seja feliz Quem quiser Pega Todo mundo Aí A Microsoft Ficou bem bolada Correram atrás Judicialmente Inclusive De quem tinha feito Esses vazamentos E como na maioria Dos casos De vazamentos Assim cara De um cara aleatório Pegar e distribuir Na internet É muito difícil Você traquear Você conseguir saber A origem De onde vem Cara É complicado E em 2004 Teve esse velhíssimo vazamento Quem tava ansioso Pra jogar Pôde jogar o jogo Um mês antes Isso daí Por incrível que pareça Não atrapalhou Roguito de forma nenhuma Inclusive É uma das melhores Franquias de todos os tempos E o 2 É um jogo Consagradécimo E Ficou ao favor Da mesma forma Eu já até falei aqui Que possivelmente A pirataria mais ajuda Do que atrapalha Porque pessoas Que não iriam Comprar o Halo Acabaram jogando Ali o jogo Que vazou E acabou Depois gostando Do jogo E comprou Ali a mídia física Pode acontecer Não sei Fica aí Fica aí O papo Fica aí o assunto Pra discussão E né Dois jogos próximos Um do outro Que teve vazamentos Também O primeiro Foi o Cyberpunk O Cyberpunk Ele vazou duas coisas Relaxa que eu não vou Mostrar a imagem Não vou falar Mas Vazou aí Os ratings A faixa etária De algumas coisas Por exemplo Vou dar um exemplo Tem jogo Recebe por exemplo Idades jogáveis Acima de 15 anos Porque tem violência Por exemplo E vazou tudo isso Aí do Cyberpunk São várias coisinhas Que iam aumentando Aí a idade De classificação Do jogo Isso aí dá pra ter Uma noção Do que vai ter No jogo Mais ou menos Com base nisso Mas ainda pode ser Meio spoiler Eu não vou falar aqui Só dá um google Aí que vocês acham E vazou também 25 minutos de gameplay Do próprio Cyberpunk Só que numa qualidade Totalmente Absurdamente horrível Foi gravada Provavelmente Daquelas salas fechadas Que eles chamam Um grupo bem sereto De pessoas Pra jogar E às vezes algum Danado vai lá E pega o celular E dá uma filmadinha E vazou isso aí Basicamente Cyberpunk E temos também O clássico vazamento Recém de The Last of Us Que tá dando Uma tretosa Maravilhosa na internet Eu não fui muito Atrás dos spoilers Embora Eu já Eu já vi O spoiler principal Coisa que eu Particularmente Eu não me incomodo Muito com spoilers Mas eu entendo Quem se incomoda Principalmente Quem é muito Fã do jogo Eu não sou Muito fã De The Last of Us É um jogo Que eu só curto Mas parece que teve Uma treta toda Com um funcionário Inclusive eu acho Que era brasileiro Que não recebeu Porque o jogo adiou Então tinha um contrato Parece que era pra receber E por causa do adiamento Ele não vai receber E que tava trabalhando Em cargas horárias Absurdas E aí ele começou A ameaçar Cada vez que for demorar Mais os atrasos Ele vai Vazar mais coisas Do jogo E vazaram coisas Importantíssimas Tanto do próprio Enredo quase todo Do jogo Quanto do começo E do final Do jogo Tudo que ia acontecer Foi um vazamento Bem pesado Desse jogo E é um dos jogos Mais esperados Desse ano O meu é o Ghost of Tsushima Mas 90% da galera Tá esperando The Last of Us 2 E esse spoiler aí Pegou a galera Numa rasteira bonita É Tenso E se você postar spoiler Nos comentários Você sabe Eu estou de olho Eu vou apagar E galera Esse aqui é o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostar Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Muito obrigado Pela atenção de vocês Grande beijo Grande abraço Até o próximo vídeo Beijo no popô E fui